Ah, resta saber se vai pegar na live, né? Se eu gravei o BF do meu notebook, o meu notebook não pegou. Já pegou, vamos lá, hora de cagar o de medo, tudo pegando fogo, já tá pegando fogo, eu tenho que salvar a turma, aperta A, vamos lá, tá trancado, vamos arrombar, força, Eita, pegando fogo, bicho. Vamos mudar de ideia, outra porta, quebra o vidro, rapaz, vamos, caralho, ele mandou um caralho, ae, sim que eu gosto, entra nesse fogo, Lili, tá gritando, tá caindo a casa inteira, meu Deus, eu tô inteiro rupiado, meus queridos, o jogo é tenso, onde fica a escada, vai, pode correr, ela está lá em cima, como isso aconteceu, como isso aconteceu, não sei também, mete o pé, mete o pé, isso, Lili, cadê você? Tô indo, Lili, pelo amor de Deus, não fala sua coisa assim, aguenta firme, aguenta aí, onde você tá, Lili, não brinca, eu tenho que passar por baixo, Lili, pera aí, agacha aí, pronto, Lili, já cheguei no seu quarto, vou chutar, sai de trás, Lili, cadê você? Cadê você? Lili, onde você tá? Ah, Lili, o pai tá aqui, Lili, você não tava aqui por mim, pai, eita porra, Como assim, Lili? Como assim, Lili? 100 anos Aponteceu, e ele sonhou mesmo Coi, Lili Oi, Lili Você é Lili? 3 anos É o Bastion Eu quero um webcam assim, daí Pra pegar as reações de medo É isso? E por que é que você tá aqui agora, droga? Você não me encontrou porque eles não queriam Acalme-se, Sebastian Do nada Você sabia muito bem o que ia acontecer naquele hospital Ou não sabia? O que aconteceu no Beacon é passado Tem que esquecer isso Você tá parecendo aquele psicólogo Que o departamento me empurrou com ela abaixo Mas ele não tinha respostas Você tem Você vai me falar Sobre Amóbios Amóbios Ih, tem uns caras de preto Não fez tanto Tô aqui por causa disso Nem tanto Lili! Onde conseguiu isso? A Lili ainda está viva Como assim? Eu vi a Lili morrendo Não diga que a Lili está viva Isso me dá medo A Lili tá morta! Isso! Eu li o relatório policial Eu fui no funeral dela Podemos reescrever a história se quisermos Espera só um pouquinho moço Você quer reescrever a história? Deixa eu ativar a câmera aqui Porque esse jogo Parece ser tenso meu povo Webcam Não É aqui Webcam Desativar Estamos aqui Cagando de medo Feito Vamos lá pessoal Voltando A nossa live stream E Lili está viva A gente viveu ali um momento da casa pegando fogo né Rafa? E Lili Pegou a gente e levou para o inferno pelo jeito Aí a gente acordou Voltando para o jogo Encenar uma morte é brincadeira de criança Por que eu sairia das sombras para mentir para você? Ela é das sombras A Lili está viva E ela está conosco Ai que medo Mas está em perigo Você precisa ajudar a salvá-la Eu ajudo Eu ajudo O cabelo dela O que foi que fizeram com ela? O cabelo dela A linha dele Tira suas mãos De mim Ó, ó Sobando em porrada O que ela fez? Deu uma rejeção aqui em mim Eu esperava que viesse voluntariamente a Sebastian Mas não temos tempo para essa merda Tranquilizante Vai desmaiar Precisamos de você A Lili precisa Eu já entendi que a Lili precisa Mas você não precisava dar uma injeção no meu pescoço Rafa Eu estou com medo Rafa Depois você fala assim Cadê as copas? Qual das copas? Ótimo Onde a gente está? Está em uma de nossas instalações Então essa é a grande móvel Móveis Tenha cuidado com o que foi Não sabe o quanto eles são poderosos Tá certo Tão poderosos que tem que sequestrar um ex-policial detonado para ajudá-los Pelo menos o seu senso de humor horroroso ainda está intacto Chega de palhaçada Cadê a Lili? Eu estou na cadeira de roda Eu estou amarrado Olha ali Eu estou preso na cadeirinha de roda Eita porra O incidente no hospital psiquiátrico Beacon foi Um contratempo lamentável Mas usamos o conhecimento obtido para construir Um sistema STEM novo e bastante melhorado E o que tudo isso tem a ver com a minha filha? Imagine Milhões de mentes conectadas Felicidade para uma é felicidade para todas O que é isso? Essa máquina Esse milagre Permitirá que nossa espécie alcance a magnificência Precisávamos começar com uma mente que fosse pura e limpa o suficiente para suportar milhares de personalidades A mente de uma criança inocente Fizeram um projeto com a minha filha, cara Vocês conectaram minha filha àquela máquina Sua filha é bastante especial A candidata a núcleo mais estável que já testamos Graças a ela, o novo STEM tem sido um sucesso espetacular Até recentemente Pouco mais de uma semana atrás A Lily desapareceu Simplesmente parou de enviar sinais E o ambiente STEM começou a entrar em colapso Achamos que era só uma falha técnica Fácil de arrumar Então enviamos uma equipe de agentes da Mobius para lá Mas perdemos contato com eles E o STEM travou Pense nisso, Sr. Castelhanos Estou oferecendo uma oportunidade a você Não apenas de ver a sua filha novamente Mas de salvar a vida dela Algo que você pensava ter fracassado em fazer Você pode salvá-la Ou deixá-la morrer Meu Deus A escolha é sua A escolha é sua Boa sorte, Sebastian É Sebastian Tente cooperar com os membros da equipe que encontrar lá dentro Sebastien Sei que não confia em nós Mas temos os mesmos objetivos que você Tá tudo bem, não precisa Eu estou muito bem sozinho Apenas lembre-se de fazer contato assim que encontrar a Lily Para nós começarmos o processo de extração Vou estar aqui se precisar E outra pessoa vai estar lá dentro caso precise Quem que vai estar lá dentro? Está pronto? Estou né? Vou fazer o que? Mas me chame de Bastião Tião Tome cuidado lá dentro Sebastien Partimos do Sebastien Voltamos com você É Bastião É Bastião Não é Sebastião Tome cuidado Sebastião Entrada no stem em 3 3 2 1 Caguei Caramba Muitos líquidos Frenético Estou caindo mano Estou caindo Rafa Estou caindo Rafa Eu estou caindo muito Rafa Parou Agora eu estou subindo Eu consigo voar Tudo escuro Tudo escuro e uma luz no chão Tudo escuro e uma luz no chão É pessoal, tudo indica que eu vou ficar com medo Começando esse jogo agora Não sabia dele, nunca tinha experimentado e nem visto o vídeo pesquisado Então Reação única Caramba gente Isso é Onde é que eu estou? Pai Estou indo para casa de novo Lily, você morreu na casa Pegando fogo Pai me ajuda Tudo de novo não Estou até arrepiado Eu sei que é difícil aceitar Maira Mas Ela se foi Nossa menininha Se foi Não Nunca vou aceitar isso Se você não me ajudar Vou descobrir a verdade sozinha Porra de lugar é esse aqui Detetive Temos uma ocorrência Especial O telefone está tocando Vou pegar o telefone Alô Tô sim Você está numa área separada do sistema principal É assim que conseguimos manter a comunicação com você Eu não fiz nada O que eu fiz? É o seu fio da placa de vídeo, Rafa Se é assim, então cadê minha esposa e minha filha? Esse lugar parece meu antigo escritório Na DP de Crimson Foi seu subconsciente que construiu isso Devia fazer essa pergunta a si mesmo Vamos aos negócios Enviemos algumas informações para a sua sala Você vê alguma coisa estranha? A Lili fez esse desenho de mim Pegou fogo Como todo o resto dentro da casa A Lili escreveu meu nome Ah, meu Deus do céu Ela falou que escreveu Meu Deus O que eu vejo de estranho Eu vejo que Colocar para baixo Olho para cima E colocar para cima Olho para baixo É muito estranho para mim Eu vejo que eu tenho que mudar isso no menu Options Controle Controle Que que é? Inverter X Normal Inverter Eixo X Eixo Y É isso aí mesmo Aí, agora é melhor Para baixo, para baixo Para cima, para cima Vejo um gato Oh, Tomás Um gato Eu não me lembro De ter um gato É um zóio vermelho, pai Oh É na rua É na rua Maguna está no meu pé Mentira Ela tinha pulado da mesa E voltou para a mesa Ela tinha pulado da mesa Oh E ela está chorando Não, só depois que terminar Carregando o celular Opa, vamos salvar sim Obrigado Salvou o progresso, né? Beleza Beleza Maguna não para de chorar Maguna em cima da mesa Para Maguna Eu não sei para onde ir Vamos falar um oi para Maguna Chora Maguna Maguna O que foi? Maguna Eita, igualzinha Maguna Sai fora Janela Vamos pular a janela Não pularmos a janela Voltei para o escritório Minha primeira condecoração Parece ter sido em outra vida Talvez porque tenha sido Tem fotos de um monte de agentes da Mobius aqui A equipe desaparecida, imagino Isso mesmo Nos avise se localizar algum deles Você é a nossa única linha de comunicação dentro do STEM Estão presos em Union e procurando a Lily também Union? Esse ambiente STEM foi projetado para parecer uma cidadezinha chamada Union Ótimo Seus especialistas também precisam de resgate E apenas você é capaz disso Obrigado pelo voto de confiança Mas eu só estou aqui para achar a Lily Tem mais informações aí É bom conferir antes de ir Sykes Um técnico Mas pelo menos tem treinamento com armas pequenas Hoffman Psicologia e vigilância Essa pode ser cautelosa A Lily, sua equipe e agora eu Estamos todos presos dentro do STEM Não entendo por que simplesmente não tira eles das cápsulas e acorda todos Não funciona assim Sem um núcleo estamos totalmente trancados fora do sistema Forçar a remoção de qualquer pessoa do STEM a essa altura a mataria E deixaria a consciência dela presa dentro dele Ótimo A Mobius tem alguns planos B brilhantes Dizer o óbvio não vai acelerar as coisas Precisa encontrar a Lily Caso contrário, é ela, você e todo mundo que está dentro vai morrer Baker Líder da equipe É o cara que eu tenho que tentar encontrar primeiro Harrison Especialista em combate Tomara que ele consiga cuidar dele mesmo O Neil Eles não deviam estar prevendo problemas se mandaram todos esses técnicos Ele tem 31 anos Essa parede é tarde, papai Union, né? Parece uma cidadezinha dos Estados Unidos Foi projetada assim para manter as cobaias calmas e relaxadas Calmas e relaxadas Exatamente o contrário de Baker O que aconteceu lá estava fora do nosso controle Também não parece que vocês têm muito controle dessa vez Olha, eu não sei o que você vai encontrar lá dentro Se precisar de informações Tente falar com alguns moradores Sabe, investigar a área Exatamente como me ensinou na DPK Você nunca foi uma detetive de verdade, Kidman E você não é mais um detetive Mas vamos tentar investigar um pouco Mesmo assim, tá? Tchau, Maguna Eu quero sair, tá bom? Fui Eita Um espelho Como o Bicam Deve ser uma saída Por que minha memória não podia fazer portas normais? Lavamos nós de novo O espelho O espelho Nossa A Lili tá brincando Ah, não Lili, o que foi? A cabeça do boneco rascou Tá tudo bem A mamãe A mamãe conserta pra você Ela conserta qualquer coisa Sebastião O que foi? Você está bem? Eu tenho uma família maravilhosa Uma esposa Incrivelmente inteligente E linda Por que eu não estaria bem? Vem cá, Mayra Você anda trabalhando demais Está começando a delirar Tenho certeza Não tem certeza Não tem certeza Que você não está ficando doente O que é isso? Esse é o lugar certo? Mas o que? Se inscreva no canal. Nossa, três portas fechadas, como é que eu faço? Não, não, não. Não, não, não. Fechado. 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 uma música E aí Alguém tentou bloquear a saída Boa entrada Escada Frua o portão É lógico que o portão vai estar fechado Uma coisa óbvia Bom, tem muitos corredores aqui embaixo Pessoal Ah não, o telefone tocando Alô 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 Merda Mas quem era? Só uma risada Muito bem Suspensa ainda baila no ar Tem um rádio de comunicação Antes de subir vamos inspecionar Tem uma porta aberta aqui Tá bloqueada com uma mesa Manuela Roberto Humberto 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 Só uma escada Tá me dando fadiga já Corredor aqui atrás Foto que tem aqui A cabeça Estourada Não dá pra ver direito O que é isso Rafa? Muito bem Muito bem Do outro lado Muitos quadros estranhos Deve dar uma agachadinha Pelo jeito Aqui Tá obstruído Pega esse papel aí Hum Um arquivo E aí É São O que é isso? Ah porra que susto Caramba O que está acontecendo aqui Eita que coisa louca Mas tem uma pessoa amarrada ali Estou com medo Já sumiu Sai fora Eu vi a moça ali Mano Eita Nossa houve um assassino Oh louco E ele bate foto Ah é desse jeito que fica preto O que foi isso? Merda Eu vi a moça Eu vi a moça Ah, eu morri Por burrice Merda Quem era esse? Como um membro da equipe de busca Tenho que conseguir sair daqui Eita porra, que susto velho Quem era essa? Essa é a pera Eita porra. Eita porra Eu acho que ela vai fazer Eu acho que eu vou falar A CIDADE NO BRASIL 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 Abri o elevador, puta merda cara E agora, entro nesse elevador ou não? Ah, já entrei, quero ir embora Elevador, me leva pra casa, por favor Você acha que não vai dar nenhum susto, né? Você tá num lugar e aí entra no elevador Ó a barulheira Nossa senhora Ó a barulheira Nossa senhora Nossa senhora Eita Merda O cara bateu foto do meu zóio Cara, tomei um susto agora, Rafa Abri a porta e o cara bateu foto de mim Ah, sou eu, mano Que porra é essa? Eita, ó o bicho velho Que porra é essa? Corre, maluco Mas ele grita mesmo Pegou! Ai meu Deus do céu, ó o bicho vindo Corre, Sebastia, corre Caraca, velho Ela tá próxima, Sebastia Corre Esse, 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 sai, Sebastia Merda, tô preso aqui Ali, Sebastia, ali, ali Sobe aí Talvez não Vai, 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 talvez não Sobe, ah, quer ver o susto Sobe, Sebastia Você tá, brincadeira, a mulher já tá embaixo Nossa, dentro do... Cacete Que merda é aquela? Ah, vai cortar no meio Fico errando Ah, um rato Eita Pega, ah, vai, Sebastia Afasta Ah, não tô escutando ela E isso é bom, Sebastia? Nossa senhora Só pode ser brincadeira O bichão vem vindo Ah, o bicho vindo Não, o cara da foto Não, não Meu Jesus amado Meu Jesus amado Que porra tá rolando aqui? Ah, que sombra é aquela Opa, agora tem uma faquinha E agora, onde é que eu tô? Ah, oi Ah, oi Ah, oi Ah, oi Oh, aí sim Agora virou CS Olha lá O meu aglock Talvez esse seja o lugar certo Lily Espero que esteja aqui No que eu fui me meter? Kidman Sebastian, onde você estava? Perdemos você Eu não sei Mas com toda certeza não era uma cidadezinha pitoresca Tem uma coisa bem ruim acontecendo aqui, Kidman Baker morreu Tem um assassino à solta por aqui Fazendo coisas que são... É como o Beacon, tudo de novo Em que merda você me meteu? Eu não sei Estamos sem saber Baker era o líder da equipe Se ele morreu, não é um bom sinal para o resto deles Continue investigando Quanto mais informações coletar, mais vou poder te ajudar É Claro Claro Não se preocupe, Sebastian É só uma cidadezinha pacata É Pacata demais Precisa comer Pele, osso Como? Precisa comer Oi! Ei! Não tem como ela não ter me ouvido Melhor verificar Alexandre, é isso que estava acontecendo? Espera aí Oi! Sim Bota de fogo, não engorda essa casa Precisa comer Vai, come Pele, osso Coma Precisa comer Lívia o prato Precisa comer Pele, osso Coitado do moleque lá Eu disse Como é louca, velho Assim que der, você acende a luz lá Porque a live está ficando escura Ou a câmera fazendo o favor Ei Mas o que é isso? Fudeu Eita porra, merda Porra É, I did shot Essa manhã não vai levantar, né, mano? Levantou Ai, ai, ai Ai, meu Deus É nojento e é normalmente encontro inimigos mortos Mas se você o coletar Poderá usá-lo para melhorar a habilidade Hum Kidman Que rápido Descobriu alguma coisa nova? É Descobri que aqui é realmente como Beacon As pessoas daqui estão se transformando em criaturas Droga Mas o que aconteceu? Eu sei lá Mas quer dizer que a Lily está em perigo E não simplesmente perdida Sebastião Qual é, Kidman? Deixa comigo Eu vou encontrá-la Foi 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 Tchau. O que? O que? O que? Acende a luz para nós lá. O que? Acende a luz para nós lá. Porque está escura a câmera. Vai ficar bom lá aí. Tá. Fazendo um favor. O que? O que? Tchau. Tchau. Tchau, 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 maluco. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. estranho no meu comunicador desde que chegamos teremos certeza quando você rastreá lo até sua origem como eu faço isso seu comunicador também pode captar quando tiver lá fora verifica você vai ver vai captar outros sinais quando tiver lá fora não tiraria pedaço rastreá los para descobrir o que sem chance o núcleo primeiro é o único jeito da gente sair daqui como quiser vamos variar os comunicadores assim posso te avisar se achar alguma coisa tá ok acho que não tem problema tinham cinco membros na sua equipe uma equipe de segurança já estava aqui dentro para nos ajudar mas sim tem cinco membros na equipe de busca e espera você disse tinha encontrei o becker ele morreu não me admiro ele focou em um sinal poderoso e foi investigar eu disse que devíamos solicitar extração e informar as descobertas deixar o trabalho perigoso para os outros mas ele não queria saber sendo líder da equipe e tal sempre teve que ser o corajoso na minha opinião tem uma linha tênue entre coragem e burrice é também tem uma linha tênue de ser prudente e covarde tá na mesma não tô dizendo que eu tô feliz que ele morreu que tipo de babaca você pensa que eu sou eu espero que os outros estejam bem aviso você se encontrar mais alguém faria mesmo isso valeu eu gostaria não sei se você tem uma coisa mais potente aqui não aqui mas provavelmente vai achar alguma coisa lá fora esse lugar foi projetado para ser pacífico mas há móveis e poder de fogo e não juntos sabe onde eu posso achar um pouco desse poder de fogo está bastante caótico lá fora você não vai encontrar um amontoado de armas pesadas juntas mas eu vi alguma coisa útil perto de um btp abandonado ali fora vou marcar localização para você mas tenha cuidado tinha um monte daquelas coisas zanzando ao redor lá fora é mais perigoso do que eu esperava alguma ideia de onde eu posso conseguir armas e suprimentos eu tentei falar sobre um outro sinal mas você não quis ouvir bom tô ouvindo agora captei algo de dois membros da equipe de segurança da móveis que estavam falando sobre esconderijo de armas rastreia e pegue equipamentos talvez estejam lá fora e te ajudem vou pensar a respeito qual é cara eu tô completamente sozinho aqui proteção seria bom talvez se não tivesse deixado seu último guarda morrer por você que seja vou marcar o sinal no seu comunicador rastreia ou não pouco importa então você tá preso aqui faz uma semana já faz tudo isso nossa o tempo é meio fluido aqui era para ser um serviço simples entrar e sair tipo chegar em casa para o jantar simples mas isso é diferente de tudo que eu já vi antes como assim instabilidades costumam acontecer com o núcleo some mais o que está acontecendo é mais do que isso esse lugar está desmoronando usamos o emissor de campo estável mas não está funcionando como deveria o que é o emissor de campo estável se a móveis mandou você pra caja não devia saber essas coisas conta conta e aí o o o o o o o o O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?